Amazônia Eu te amo de verdade E essa paixão tão inteira... A FAZ contribui para a educação, renda, energia solar, conectividade e tudo aquilo que chamamos de abordagem sistêmica. Promove prosperidade. A FAZ proporciona transformação na vida das pessoas. Como as redes de fungos no chão da floresta, a FAZ se une e trabalha em parceria com outras organizações da sociedade civil. Universidades, empresas e governos do Brasil e do exterior que compartilham a mesma preocupação com o futuro do planeta. São mais de 300 parceiros. Como dizem os ribeirinhos e indígenas, a FAZ faz. A gente seguramente não teria chegado até aqui se não fosse a cumplicidade de muita gente. Então, queria dar do coração aqui a minha gratidão a todas e a todos. Agora, olhando para frente, eu queria convidar todas e todos que estão aqui a continuar sonhando. A gente ainda tem muito, muito, muito o que fazer. E isso vai requerer muito talento, muito amor, muita dedicação de muita gente. Então, eu queria que todos, ao saírem daqui, brindem esse sonho. E, ao mesmo tempo, se preparem para arregaçar as mangas. Porque, como a gente gosta de dizer, guerra é guerra. Vamos à luta. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.